Fala galera, eu sou o Gabriel, sejam muito bem-vindos a MeioMusical.com Hoje eu vou ensinar para vocês o acorde de minuto Muita gente tem medo desse acorde, você está lá tocando suas músicas e tudo mais Daqui a pouco, pá, aparece aquele acorde com aquela bolinha logo ao lado Aquele é o acorde de minuto, ferrou, como é que eu toco isso? É muito simples, muito fácil, eu vou mostrar isso para vocês hoje Porém, antes de começar, já vamos deixar o like, já vamos se inscrever no canal Porque isso é super importante para o YouTube ver que meus vídeos estão sendo relevantes Beleza? E aí ele vai espalhar organicamente para o restante das pessoas no YouTube Isso é muito importante para divulgação, tá certo? Vamos começar então, seguinte, diminuto Você vai fazer o diminuto, tem dois shapes que eu vou ensinar para vocês O primeiro é esse aqui, certo? Tenso, né? Essa corda Tipo música de terror, filme de terror, né? Ok? Você vai usar, começar aqui com o seu dedo do meio, né? Casa 3, corda 5 O seu dedo número 3, o anelar, na casa número 4, corda 4 Seu dedo número 1, na casa número 2, corda 3 E o seu dedo 4, mendinho, na casa 4, corda 2 Então, ó Interessante, né? Você vai paletar apenas essas quatro cordazinhas Pode tocar com o dedo também, ou usar paleta Essas quatro cordas no qual eu me referi, tá certo? E aí a ideia é a mesma, se você está em dó diminuto Se você for meio tom à frente, dó sustenido diminuto Mais meio tom à frente, ré diminuto E por aí vai É só você ir contando o acorde, até chegar o acorde que você quer Outra dica legal é a seguinte Você pode fazer na corda 6 também Aí a corda 6 você vai mudar, obviamente, a digitação Ela é um pouquinho mais complicada, olha Beleza? Vamos começar então Seguinte, ó Você vai começar com o seu dedo número 3, o anelar, na casa Na verdade, vamos começar de uma forma mais fácil Vamos começar com o dedo 1 O dedo 1, na casa número 2, corda 4 O dedo 2, na casa número 2, corda 2 Como se fosse um Lá 7 Aquele acordezinho Lá 7, né? Logo depois, com esses dois aqui Você vai acrescentar o seu dedo 3 Lá na sexta corda, casa 3 E o seu dedo mindinho, na corda número 3 É, tá certo Na corda número 3, casa 3 Beleza? Então vai ficar assim, ó Doida essa digitação, né? É bem complicadinho Você pode fazer dessa forma também, ó Utilizando a pestana, né? Substituindo o seu dedo 1 e 2 pela pestana Tá certo? Então, fica aí essas duas opções Quando você estiver tocando esse acorde com a pestana Só cuidado pra você não tocar quando estiver com a paleta A corda 5, ela não vai sair, beleza? Se ela sair, vai estragar o teu som E a ideia aqui pra você conseguir Esse aqui é o som, né? O sol diminuto Ops Pra você conseguir os outros É só contar, né? Então esse aqui é o sol Sol sustenido diminuto O próximo é o lá Lá sustenido Segue as 12 notas musicais que você já aprendeu, né? Se você ficou com dúvida Achou esses acordes difíceis Ou quer aprender mais, né? Evoluir mais Eu vou deixar o link do meu site MeioMusical.com Tem muito material bacana Tem vídeo-aulas sobre acordes, harmonia, modos gregos Também tem um curso completo de guitarra e violão Com mais de 100 aulas Então tem muito conteúdo bacana Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição E é claro, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo E compartilhar com os amigos Beleza? Eu sou o Gabriel Fico por aqui Até a próxima Valeu!